apresentá-la, a Zoe é linda demais, parabéns Henrique, parabéns Bruna, Deus abençoe, vamos a palavra queridos, abra sua bíblia no Salmo 37, verso 3, Salmo 37, verso 3, quero falar com você sobre os desejos do seu coração, muito propício viu Bruna, os desejos do seu coração, Salmos 37, 3, também está aqui na tela para você, a palavra de Deus diz assim, nós vamos ler o verso 3, 4 e 5, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, agrada-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, amém? Pai Santo, obrigado pela tua palavra que é linda, perfeita, maravilhosa e que o Senhor fale conosco, que o Senhor aministre no nosso coração para a glória do teu nome, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar, nós oramos, te pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma toda especial sobre o coração de cada um conforme a necessidade para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Este Salmo é um Salmo de Davi, esse Salmo ele tem uma expressão muito usada, lá no verso 25, fui moço e agora sou velho e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nesse Salmo Davi vai dizer que os transgressores serão exterminados, mas a salvação do justo vem do Senhor. E eu ouvi uma palavra um dia desses que ela mexeu comigo nesse sentido e eu quero compartilhar algumas coisas com você, é da natureza do ser humano fazer planos no coração, sim ou não? É da nossa natureza, nós fazemos plano no coração, o que nós não podemos? Excluir Deus dos planos, é natural fazermos planos, Deus não se importa que nós façamos planos, mas que precisamos fazer um alinhamento com a vontade dele, que os seus planos estejam sempre alinhados com a vontade do Senhor. O salmista fala de cinco princípios poderosos aqui e uma promessa, os cinco princípios que ele diz é, confie no Senhor, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e ele vai dizer como uma promessa e ele satisfará os desejos, no plural, do seu coração. porque nós temos desejos, não é? Deus faz uma proposta em Deuteronômio 30, 19, Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês os seus descendentes. É uma palavra de Deus, dizendo, olha, eu estou colocando diante de vocês e lhe dando o direito de escolha, mas você pode escolher a morte, eu quero que você escolha a vida. Agora, não é somente o que se faz, mas é como se faz, não basta escolher a vida, mas é como eu escolho essa vida, porque se você escolher a morte, você vai morrer já, mas quando você escolhe a vida, e se eu perguntar para você, você quer escolher a vida ou a morte, eu vou acreditar que todos nós vamos dizer que vamos escolher a vida, né? Mas como é que nós estamos vivendo essa vida? Em Tiago 4, 1, a palavra de Deus, Tiago vai trazer uma instrução para nós, Tiago 4, 1, ele vai dizer, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? E a gente pode pensar até lá dentro de casa, né? Porque ninguém hoje pega uma arma aqui e vai lá para o meio da rua brigar, lá para a feira, lá para o mercado, algumas pessoas até têm aqueles ambientes ali na escola, às vezes, no trabalho, que ele tem aquele sentimento de guerra. Mas vamos pensar na nossa casa mesmo, lá na sua casa, de onde que procedem as guerras e brigas que há entre vocês na sua casa? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito, aonde? Aonde? Dentro, é do lado de fora? Dentro, dentro aonde? No coração, gente, dentro de vocês, agora olha o verso seguinte, vocês cobiçam e nada tem, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras e nada tem porque não? Não pede, tem que pedir, sim ou não? Mas olha o verso seguinte, pedem e não? Recebem, porque pedem? Mal, para esbranjar em seus prazeres. Ou seja, não pedir é tão ruim quanto pedir mal, quanto pedir de forma errada. Fazer a coisa certa do jeito errado com Deus não funciona, não vai dar certo, pode fazer piorar as coisas. Provérbios 16.1, se você quiser abrir a sua Bíblia, provérbios 16.1, ele diz assim, olha, o coração do, obrigado Igor, Deus abençoe filho, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é ele que fala, olha o verso 2, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios, eu estou certo, pastor, eu estou certo, não pastor, eu tenho razão, não pastor, mas pastor, eu sou teimosa. Mas o Senhor, ele faz o quê? Sonda o Espírito, olha o verso 3, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado, se realizará. Se por um lado o salmista manda entregar ao Senhor, por outro lado o provérbios declara que Deus sonda o Espírito, que Deus vai olhar para dentro de você e vai perceber por que você está com esse desejo, por que você está com essa vontade, ou seja, se você entrega ou não, ele sabe a resposta, por que a resposta vem dele, não, eu não vou entregar para Deus, se você entrega ou não para Deus, para ele é indiferente, é ele que vai dizer sim ou não para você, a resposta vem do lábio do, é ele que vai falar isso para você, ou seja, precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, em Filipenses 1,14, está escrito assim, Filipenses 1,14, Filipenses 1,14, e aos irmãos em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem, então Paulo está dizendo, pode deixar aí Daniel fazendo um favor, Paulo está dizendo assim, olha, as pessoas porque eu estou preso e elas viram essa verdade em mim, elas estão estimuladas a falar a palavra de Deus com mais coragem, a pregar a palavra de Deus, agora olha o verso 15, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, se eu perguntar para você assim, é ruim pregar o evangelho? Não, mas depende da motivação que há no coração, ele está dizendo que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade, olha o verso 16, e esses o fazem por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do evangelho, então você vai encontrar pessoas que elas vão pregar o evangelho, porque elas têm um interesse pessoal, olha o verso 17, aqueles porém pregam a Cristo, aqueles que têm inveja, eles pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão, olha que coisa impressionante, agora vamos para frente, mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra o Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegrarei, sempre me alegrarei, porque a pessoa está pregando o evangelho, quem está recebendo é bom, sim ou não, mas a motivação que está no coração da pessoa que está pregando, pode trazer o bem ou o mal para a vida dela, pode trazer a bênção ou a maldição para a sua vida, por inveja vai bagunçar tudo, vai dar ruim, por interesse pessoal, olha o que Paulo vai escrever ao seu filho amado na fé Timóteo, lá na primeira carta, 1 Timóteo 6, 3, 1 Timóteo 6, 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, verso 4, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras, é daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, ele está falando de gente que prega o evangelho com suspeita maligna, sabe? Ele está pregando o evangelho aqui, estou pregando, mas aquele fulano lá, não é crente nem nada não, você não sabe se a pessoa é crente ou não, você não conhece o coração dela, você não sabe a vida dela com Deus, você não sabe o quanto ela jejua, lê a Bíblia, ora, nós não temos esse direito, não está em nós a capacidade de julgar, é o que ele está dizendo para nós, é uma lição para nossas vidas, olha o verso 5, e as polêmicas sem fim da parte das pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, o que ele está dizendo aqui? pessoas, até mesmo pastores, que eles pregam o evangelho com o único interesse no seu bolso, com o único interesse naquilo que você tem, querendo conquistar aquilo que você possui, manipulando você, persuadindo você, mas quem é que julga o coração dessa pessoa? Jesus, agora você está ali na tua integridade, você está ali na tua fidelidade, você está ali fazendo o seu melhor, vai ser abençoado? vai ser abençoado, glória a Deus, glória a Deus, porque Deus é fiel, amém? Eu me lembro que um dia aqui nos Estados Unidos, Vinícius, estava aqui, e aí eu, estava bem ruim, sabe gente? Pensa num tempo ruim, tinha passado um vento aqui chamado Ida, quem lembra do Ida? quase que eu falei assim, também estou de Ida, gente, foi feia a coisa, foi feio, o vento foi terrível, e foi um momento tão difícil, e a gente estava vivendo dias muito desafiadores, muito desafiadores, havia muita dor no nosso coração, muita angústia, e muitas dúvidas, e eu fui falar com Deus, e eu falei assim, Deus, me deixa eu voltar para Itaberaí, eu dobrei meu jeito, eu falei, Deus, me deixa eu voltar para Itaberaí, aí Deus falou para mim assim, por que você quer voltar para Itaberaí? Eu falei assim, porque para mim é melhor voltar para Itaberaí, porque quando eu lembrava de Itaberaí, eu lembrava da igreja maravilhosa que nós temos, eu lembrava das pessoas maravilhosas que nós temos, eu lembrava do meu gabinete pastoral, que é lindo, maravilhoso, com uma vista maravilhosa, da minha cadeira maravilhosa de pastor de sentado, da minha mesa maravilhosa, da sala que eu tinha para atender as pessoas, de gente que vinha trazer cafezinho para mim, servir cafezinho para mim, um monte de gente cuidando de mim, trazendo queijo de manhã, falei, Deus, eu quero voltar para Itaberaí, você quer voltar para Itaberaí por causa do status, por causa da comodidade, do conforto que você tem lá, não vai voltar não, está bom Deus, quantas vezes nós queremos convencer a Deus das nossas motivações e que elas são acertas, quantas vezes você falou para Deus, Deus, eu não quero ficar nesse país aqui não, quantas vezes você estava lá abraçada com o vaso lá e falando assim, Deus, eu não estou obrigado a ficar limpando isso aqui, não, eu não casei para isso aqui, não Deus, e Deus fala, vai ficar aí, está bom Deus, eu quero trabalhar três perguntas no teu coração, bem rapidinho, o que está no seu coração, o que influencia o coração e como examinar esse coração, então a primeira coisa é, o que está no coração, provérbios 4, 23, Salomão lembrando do pai Davi, ensinando para ele, ele vai dizer assim, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, o que afeta o seu coração vai afetar todo o resto, alguém disse que você não precisa contaminar as águas do rio, basta você contaminar a nascente, quando você contamina a nascente do rio, joga veneno lá na nascente, todas as águas vão ser contaminadas, o que Deus está dizendo aqui, através do Salomão, é que quando você permite que o seu coração seja contaminado, todo o resto vai contaminar, vai além de lidar com o que é errado, tem mais a ver com como e por que eu estou fazendo, como fazemos e por que fazemos é que faz a diferença diante de Deus, se eu perguntar a você, por exemplo, o Maicon fez aqui, esse momento nosso de oferta, se eu perguntar para você, errado ofertar? Errado ofertar? Não é, quem julga a nossa oferta é Jesus, Jesus está lá do lado do gasofilácio olhando, e a viúva vem lá e traz as duas moedinhas, muito bem, duas moedinhas, Jesus podia falar para Pedro assim, Pedro sentado lá, imagina que Pedro está sentado lá, ô Pedrão, só duas moedinhas, pelo amor de Deus, aí vem o rico, trazendo aquele monte, aí ele fala, ô esse? Mas o que Jesus falou? Essa moça, ela trouxe mais do que todos os outros, porque os outros trouxeram do que sobrava, ela trouxe tudo o que ela possuía, quem julga a nossa oferta é Jesus, é ele que define isso para nós, então, é errado ofertar? Não é errado ofertar, mas a forma como é oferta, olha o que diz ato 5, quero ler com você ato 5, a história de um casal, uma família, entretanto, um certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso, havia um acordo do marido e da esposa lá em casa, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ora, se o Satanás pode encher o nosso coração, Deus também pode, sim ou não? Então eu tenho que escolher quem vai encher meu coração, para decidir o que eu vou fazer, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo, olha o verso seguinte, não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro também não estaria em seu poder, é teu, se você quer fazer, então faça do jeito certo, é melhor não fazer do que fazer do jeito errado, por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus, olha o verso seguinte, ouvindo estas palavras Ananias, olha queridos, caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido, eu não sei você, mas quando eu leio isso aí, meu coração treme, eu fico pensando a respeito de como eu faço isso, Ananias permitiu que Satanás enchesse o coração, isso levou a mentir para Deus, achando que estava mentindo somente para os apóstolos, nós estamos fazendo a coisa aqui, não, mas ninguém está sabendo, ninguém vai ver, ninguém desconfia de nada, rapaz, Jesus está de olho, vamos contar, está tenso, né, está tenso aqui, vamos descontrair, fala para o teu irmão assim, Jesus está de olho, não sei, oi Jesus, segunda, não fica tenso não gente, é a palavra, eu estou só lendo aqui, eu estou lendo a Bíblia para nós nesta manhã, amém, fica tenso, eu amo você, nós estamos juntos nessa conversa aqui, amém, estamos crescendo juntos, amém, glória a Deus, amém, é para o nosso bem, amém, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha o verso 2, olha o verso 2, perdão, verso 2, olha 2 Coríntios 9, 7, que Michael leu para nós aqui também, quero falar então no segundo ponto, o que que influencia o coração, cada um contribua segundo tiver proposto, no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, as coisas estão ali no coração mesmo, é importante a gente falar sobre esse órgão coração, porque a ciência, a ciência entendeu que o coração tem neurônios, ele é conhecido como mini cérebro, ele pensa, não é o coração órgão, é o coração sentimento, ele pensa, ele leva você a tomar decisões, você conhece a história de Caim e Abel, sim ou não? Caim e Abel foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva, eles foram os dois primeiros gerados de um homem e de uma mulher, porque Adão foi criado por Deus, Adão foi criado por Deus, Eva nasce de Adão, mas os dois vêm também da geração deles, da união dos dois, e olha lá Gênesis 4, 3, Gênesis 4, 3, Gênesis 4, 3, aconteceu que a fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou, Caim ficou muito irritado e fechou a cara, então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Quantas vezes você faz isso com o teu filho adolescente, né? Cara fechada é essa, menino, pá, a porta do quarto, ô Jesus, então o Senhor lhe disse, né? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, o desejo dele será contra você, olha ali que coisa, o desejo do pecado que está batendo na porta do coração, ele é contra você, parece que é bom, mas não é, parece que a proposta é maravilhosa, mas não é, mas é necessário que você o domine, é você que tem que dominar, não é Jesus, não é o pastor, é você que tem que falar, não, isso não serve para a minha vida, isso não serve para a minha casa, quando a gente olha para essa história de Caim e Abel, Caim sabia por que ofertar, ele ofertou o Senhor, mas Abel sabia como ofertar, e isso faz a diferença, nós precisamos não somente saber que precisamos ofertar, mas como nós ofertamos, eu estou usando o exemplo da oferta, queridos, para ficar claro para nós, mas são tantas coisas, você pode ter uma influência positiva ou uma influência negativa, Satanás, ele pode nos levar a fazer a coisa certa de forma errada, foi o que ele fez com Caim, você vai fazer a coisa certa, você vai ofertar, mas de forma errada, foi o que ele fez com Ananias e Safira, vai fazer a coisa certa, ofertou, é certo, não tem nada de errado nisso, mas a motivação estava errada, e Deus veio com juízo, Deus veio com ação contra eles, Atos 18 vai contar a história de um homem chamado Simeão, Simeão ele tem uma conversão ao Senhor, Simeão, perdão, Simeão ele tem uma conversão ao Senhor, vai tirar uma foto minha? Simeão, Simeão vai te, não, Mateus é meu amigo, estamos juntos aqui na pegada, Simeão, Simeão ele tem uma conversão, e ele começa a andar com os apóstolos, e ele vai ter aquele momentos extraordinários, incríveis, só que Simeão era um cara que ele era conhecido na região, ele era famoso na região, ele mandava em tudo, as pessoas admiravam Simeão, só que aí Filipe chega fazendo sinais, prodígios, maravilhas, e Filipe agora se torna o cara, depois de Filipe se torna o cara, vem também Pedro, e chega ali aquela galera ali dos apóstolos, e eles começam a impor as mãos sobre as pessoas, as pessoas sendo curadas, há sinais, prodígios, maravilhas, e Simeão vê aquilo tudo, ele fala assim, cara, que negócio incrível, eu quero isso para a minha vida também, olha Atos 8,18, abre aí a sua Bíblia em Atos 8,18, quando Simão viu, está aqui ó queridos, quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu àqueles o quê? Dinheiro, olha o verso seguinte, dizendo, dêem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, a motivação dele era errada? Não era queridos, ele queria que as pessoas recebessem o Espírito Santo, você não quer que as pessoas recebam o Espírito Santo? Ele também queria, agora olha o verso 20, mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus, olha o verso 20, 21, não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus, olha o verso 22, portanto, arrepende-se desse mal e ore ao Senhor, talvez ele perdoe por esse intento do seu coração, ele queria a coisa certa, mas é o coração que iria a coisa certa da forma errada, e a Bíblia vai nos ensinar, queridos, que nós podemos ser influenciados, mas nós não podemos transferir responsabilidades, você pode ser influenciado por Deus ou por Satanás, você nunca é influenciado por você mesmo, agora você não consegue transferir a responsabilidade, o teu ato diante de Deus é uma responsabilidade sua, a Bíblia vai dizer que cada um vai prestar conta diante de Deus, dos seus atos, é individual, é pessoal, olha, Filipenses 4, 8, Filipenses 4, 8, Paulo vai dizer, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, é isso que tem que estar dentro de nós, queridos, e a Bíblia nos ensina, ela nos fala sobre isto, e ela nos ensina como nós devemos fazer, como nós devemos proceder, por que que ela pede para fazer assim? Ela pede para fazer assim, para que a gente não sofra a condenação que o diabo sofreu, olha, 1 Timóteo 3, 6, 1 Timóteo 3, 6, que o bispo não seja recém convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho, e encorra na condenação de quem? Do diabo, por que que o diabo foi condenado, queridos? Por que que o diabo foi condenado? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel 28, 6? Ezequiel 28, 6, muita Bíblia, né? Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que em seu, é como se fosse o coração de Deus, querendo ser igual a Deus, querendo tomar decisões, eis que estarei contra você os mais terríveis estrangeiros, então Deus vai trazer condenação sobre Satanás, porque o coração dele desejava ser igual ao coração de Deus, a gente entende que aqui é uma palavra para um príncipe de uma geração, de uma nação maligna, mas faz referência, faz menção a Satanás, nós precisamos ter o cuidado de não cairmos nessa tentação de Satanás, e como que nós fazemos isso, pastor? Cuidando do coração, cuidando da motivação que está no coração, Hebreus 3, 7, Hebreus 3, 7, vai dizer assim, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, verso 8, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto, se Deus está tentando influenciar o coração, e nós podemos endurecer o coração, e dizer, não, eu não quero ser influenciado por Deus, ao outro lado também é verdadeiro, Deus pode estar tentando influenciar o teu coração nessa manhã, e você dizer para Deus assim, Deus, eu quero essa verdade para a minha vida, eu quero ser influenciado pelo Senhor, eu quero receber aquilo que tem do Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem de melhor para a minha vida, amém? A Bíblia conta a história de um homem chamado Nabucodonosor, Nabucodonosor foi o rei do império mais poderoso da terra, foi o maior reino da terra, é o reino da Babilônia, que tipifica o mundo, ele governou, e ele fez tudo o que ele podia, mas o coração dele achava que era ele, que não era Deus, e ele teve um sonho, e nesse sonho, ele teve uma mudança, uma transformação da pessoa dele num animal, e ele vai ter uma conversa com Daniel, você quiser abrir a sua Bíblia lá em Daniel 4,31, Daniel 4,31, enquanto o rei falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim como os bois, e passarão sete anos, até que você reconheça que o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer, já que você não quer mudar o seu coração, eu vou mudar você, eu vou levar você para esse lugar, de luta, de fracasso, de derrota, eu vou confrontar você, o que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio derrubar o reino dos homens, e estabelecer o reino dos céus, e o reino do céu, querido, não é um lugar que você vê, mas ele está dentro do coração, está aí dentro de você, quando a gente olha para Nabucodonosor, você pensa, uau, esse cara é grande, e quando você olha para Jesus, você pensa, um Deus que fez homem, e não reinou em nada, Jesus, o Deus que fez homem, o homem nunca sentou num trono, nunca esteve num lugar grande, nunca foi reconhecido como rei, foi crucificado numa cruz, mas Deus deu a ele um nome, que é sobre todo nome, ele é o filho do homem, que veio para servir, o filho do homem, que veio dar a sua vida por nós, e ele tem um reino, que não terá fim, amém? Um reino, que não terá fim, amém? Glória a Deus, porque os reinos dos homens, acabam queridos, os reinos da terra passam, mas o reino do Senhor Jesus, permanece para sempre, então a terceira coisa, para a gente caminhar para o final, como que eu examino o coração, pastor? Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração, pregadores maravilhosos, às vezes você vê que você não tem acesso a eles, homens e mulheres de Deus, que você não consegue chegar até eles, governos que sentam em cadeiras de poder, que administram da forma deles, e você nunca vai conseguir ter uma audiência com eles, Deus conhece o coração deles, Deus sabe o porquê que eles estão lá, e um dia eles irão prestar conta diante de Deus, cuide do seu coração, examine o seu coração, normalmente, normalmente a gente não acorda pensando em fazer o mal, você não acorda pensando assim, hoje eu vou matar alguém, você não acorda pensando assim, hoje eu vou atropelar uma pessoa, você não acorda pensando assim, hoje eu vou, às vezes acontece, não é Júnior? Você não acorda pensando em roubar um banco, você não acorda pensando em trair, nós não temos recursos para avaliar o coração, Paulo, quando ele escreve a primeira de Coríntios 11, 28, Paulo está falando da ceia do Senhor, e ele vai falar para a igreja de Coríntios, que é uma igreja que tem todas as coisas, mas eles não tinham amor, e por eles não terem amor, havia divisão, havia contenda, havia briga, havia fofoca, havia murmuração, porque faltava amor, e Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11, 28, que cada um examine a si mesmo, é você fazer um autoexame, você olhar para dentro de você e falar assim, como é que eu estou? Como é que eu estou diante de Deus? O salmista vai dizer, sonda-me Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, é você que tem que fazer esse exame, então a primeira coisa para examinar o coração, é com você, mas a segunda coisa, é você permitir ao Espírito Santo fazer isso, porque o Espírito que habita em nós, nós não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós, e Ele conhece o nosso coração, amém? Uma segunda forma de você avaliar o coração, está lá em Provérbios 27, 17, então a primeira forma é você examinar você mesmo, mas a segunda forma, é você ter um discipulador, o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo, tem alguém, para quem você vai falar do teu coração, alguém que você vai falar assim, Nicole, meu coração está assim Nicole, ô Igor, porquê que eu estou com esses pensamentos Igor? Porquê que eu estou tentando, porquê que eu estou querendo isso para a minha vida? Você ter alguém para falar do seu coração, o ferro se afia com o ferro, uma pessoa pela presença do seu próximo, alguém que te fala a verdade, não o que você quer, mas que te fala a verdade, que te apresente a verdade como ela é, uma terceira forma queridos, de avaliar o coração, é a palavra de Deus, amém? Todo mundo tem faca em casa? A faca tem corte só de um lado, o facão tem corte só de um lado, o machado ele tem corte só de um lado, mas a palavra de Deus, ela é considerada a espada, e ela tem corte dos dois lados, vamos ler o Hebreus 4,12, Hebreus 4,12, olha aqui ó, porque a palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos, do coração, do coração, como que examinamos o coração? Nós mesmos, com alguém do nosso lado, e pela palavra de Deus, mas eu acho que, a maior forma de examinar o coração queridos, para mim, respeitando você, a melhor forma de examinar o coração, e as três são extraordinárias, eu acredito, que é você, fazer um exercício de humildade, um exercício de humildade, não é fácil, servir dentro da sua casa, não é fácil, quando aquele folgado, senta no sofá da sala, e fala para você assim, traz um copo d'água para mim, parece que tem mulher que, ela, ela, desculpa aí, tá mulheres, ela espera o cara sentar na cama, e ela fala assim, busca um copo d'água para mim, aí o cara tem que levantar de novo, e lá, eu sei que não acontece na casa de vocês, maridão, busca o copo d'água, vai com alegria, traz, e fala assim, oh meu amor, só porque eu te amo, lembra dela que você ama ela, não é fácil querido, você chegar em casa, e aquele adolescente, jogou a mochila para um lado, jogou o moletom para o outro, jogou o tênis do outro, e você chega e pensa, meu Deus, acha que eu sou empregado, você tem que ir lá e pegar, pega, junta, e fala, meu filho, minha filha, eu te amo, pastor, quantas vezes eu tenho que arrumar a cama para o outro, todo dia, serve, serve, exercício de humildade, porquê pastor? Salmo 51, 17, vamos lá, fechar, Salmo 51, 17, sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado, coração quebrantado, e contrito, arrependido, não desprezarás, ó Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos, do seu coração, vamos ficar de pé,